Atividade física, meio de transporte ou apenas lazer. O ciclismo tem se tornado cada vez mais popular. A Thalita é uma das maiores promessas do esporte em Ponta Grossa. Comecei aprendendo, comecei devagar. É sempre assim, no começo a gente vai bem devagar, vai aprendendo o que é, para depois começar a evoluir e ter um bom resultado. Em 2003 eu tive dois títulos nacionais, em 2014 eu também tive um título. O técnico Mauro acompanha atleta desde as primeiras pedaladas e agora pretende formar novos ciclistas, com um curso voltado a adolescentes e jovens de 13 a 18 anos de idade. O projeto, na verdade, a gente trabalha, eu como sou técnico das equipes da cidade, trabalho principalmente, primordialmente, com atletas. Porém, desde 2002, 2004, quando eu era ainda atleta, simplesmente atleta de ciclismo, eu via que esse tipo de atitudes que a gente toma, digamos, individualistas, e simplesmente treinar e querer pedalar, isso não é suficiente para fazer com que o esporte e a modalidade em si cresça. Então, a partir do momento que eu entrei na UEPG e tive alguns conhecimentos fundamentais de atividade física em si, eu trouxe esses conceitos para o ciclismo e estou tentando formar agora instrutores que possam fazer com que não trabalhe simplesmente individualmente, ele consiga chamar novas pessoas e passar conhecimentos básicos, fundamentais, para que a pessoa possa utilizar a bicicleta desde o transporte diário até mesmo com um esporte de alto rendimento. Além do treinamento físico e técnico, a ideia é repassar conceitos fundamentais do ciclismo para formar futuros instrutores. Não é simplesmente você pegar a tua bicicleta e sair, tem que ter toda uma técnica, tem que ter todo um jeito, porque você chega em uma competição, é diferente, então, primeiro, o nosso ponto principal é ensinar os menores a ter isso, a ter essa noção do que é o ciclismo, primeiramente. O curso tem início no mês de abril. Para participar, o equipamento básico é a bicicleta e o capacete. O necessário para começar de entrar no projeto hoje é simplesmente ter uma bicicleta e o capacete, que são o capacete é o índice natural de segurança, o básico mínimo de segurança. Tendo isso, e o principal também, que é a vontade de estar pedalando e estar realmente interessado em aprender o pedalar, não simplesmente ir para as competições e ganhar medalhas. A gente quer que ele realmente esteja interessado, a pessoa, esteja interessado em aprender a pedalar.